A informação é de que os juízes da Corte Constitucional entenderam que não foram observados todos os passos do processo durante o julgamento. Os juízes teriam ignorado uma série de apelações. A sentença havia tornado Monte o primeiro líder latino-americano e um dos poucos do mundo a ser condenado por esses crimes. O ex-ditador havia sido condenado a 80 anos de prisão no início deste mês. 50 anos por genocídio e 30 por crimes contra a humanidade. Ele foi considerado culpado por 15 massacres cometidos pelo exército contra mais de 1.500 indígenas durante seu regime em 1982 e 1983.